Eu sei que você deseja ir pra Foz do Iguaçu e ir de quebra, né? Fazer aquelas compras lá no Paraguai. Eu sou o Luciano Santana, eu sou especialista em fazer compras no Paraguai. E eu tenho uma oportunidade pra concretizar esse seu sonho. Eu fiz uma parceria com a Lomar Turismo e eu vou formar um grupo VIP, uma excursão lá pra Terra das Cataratas. Com a melhor programação pra tornar sua viagem única e inesquecível. E você acha que é só isso? Claro que não! Eu e Gisele estaremos, ó, juntinhos com você nessa aventura. E o mais bacana é que a gente está negociando lá várias parcerias com todas as lojas que eu sempre mostro aqui no meu canal pra conseguir brindes e descontos exclusivos pra vocês que são VIP que irão embarcar nessa aventura. Olha, eu tenho certeza que vocês vão amar tudo que a gente está preparando pra vocês. Então não dá bobeira, vai aparecer um link em algum botão da tela aí pra você ter mais informações e já garantir a sua vaga. Mas corre, não dá bobeira, porque as vagas são limitadas. Gostou? Então eu te espero nesse local incrível, espetacular, que é Foz do Iguaçu. A gente se encontra lá! Tchau! 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 Tchau!